Cano e Juan Renato formarão a zaga do Vitória diante do Atlético Paranaense e o elenco do Vitória teve pouco tempo para se preparar para o duelo com o Atlético Paranaense. Após jogar na noite de quinta-feira com o Sport, o grupo se reapresentou na sexta-feira pela manhã na toca e viajou à noite para Curitiba. Neste sábado, 28, a equipe treinou na Arena da Baixada, palco da partida. Dona da pior defesa do Brasileirão, com 27 gols sofridos, a zaga do Vitória não foi vazada na última rodada do campeonato, quando o Leão venceu o Sport por 1 a 0, no Barradão. Apesar do bom desempenho, o técnico Wagner Jumancini não poderá voltar a escalar a dupla de defensores contra o Atlético do Paraná, domingo, 29, às 16h, na Arena da Baixada. O Vitória anunciou na última sexta-feira, 27, a rescisão do contrato do meio campista Cleiton Xavier, que tinha vínculo com o clube até junho de 2019. O jogador ganhava quase 300 mil reais por mês e tinha um maior salário da agremiação. O atleta havia sido cedido por empréstimo ao CRB e vai continuar na equipe alagoana, agora em definitivo. Gostaria de ressaltar o profissionalismo de Cleiton Xavier em todo o período em que esteve conosco. Sua conduta foi exemplar. Desejamos sorte na sequência de sua carreira, declarou o presidente do Vitória, Ricardo Davi. Cleiton Xavier comentou a rescisão, que aconteceu de forma amigável. Fica aqui o meu agradecimento pelo respeito da diretoria, torcida e companheiros de clube. Estarei sempre na torcida pelo Vitória, afirmou o atleta. Cleiton Xavier tem 35 anos e desembarcou no Vitória em janeiro do ano passado, quando o clube era presidido por Ivan de Almeida e tinha Simbal Vieira como gestor de futebol. Ao todo, o meio atuou em 43 partidas e marcou 7 gols, mas não conseguiu apresentar um bom desempenho no time rubro-negro. Em Bavia eletrizante e repleto de polêmicas pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Esporte Clube Vitória levou a melhor sobre o Esporte Clube Bahia, na noite deste sábado, 28, no estádio Manuel Barradas, e venceu o rival pelo placar de 2 a 1, com gols de Gemerson e Arruinho. Rodrigo Pelezinho marcou para o tricolor baiano, mas não conseguiu evitar o tropeço no primeiro clássico pela competição sub-23. Com o triunfo, o Vitória sobe 3 degraus na tabela e assume a vice-liderança do grupo A, com 10 pontos, empatado com o Atlético do Paraná e ficando atrás somente do líder América Mineiro, que tem 12. O Bahia, por sua vez, permanece na parte de baixo da tabela, com apenas 4 pontos, conquistados na sexta colocação. Na próxima rodada, o Vitória visita o Coritiba no dia 7 de agosto, uma terça-feira, às 15h, no estádio Couto Pereira. Veja os gols da partida agora comigo aqui no Vitória Maníacos. Vamos ver essa bola que vai para a grande área com o Arrui. Olha o lateral que mandou o argentino lá dentro. Sobrou, outro lado tenta-finta, Nixon, o toque do braço é pênalti. É pênalti para o Vitória. Aos 4 minutos de jogo nesse primeiro tempo, o Leão tem pênalti. Acho que não tocou no braço não, GV. Partiu para a bola, pé direito, vem GV, ação! Gol! Pega, Leão! Ando Vitória! Cobrança perfeita, precisa, deslocando o goleiro Dejaí. Géberson, um para o Vitória, zero para o Bahia! Felipe, vem para a bola, lá na frente, dominou, girou, Rodrigo adiantou que jogada, Rodrigo! Gol! Gol! E que golaço do Rodrigo! Aos 33 minutos do primeiro tempo, empata o jogo no Bagadão! Um para o Bahia, um também para o Vitória, Rodrigo! Naquela falta que cometeu, levou o cartão amarelo e, por reclamação, o goleiro caiu. Olha o chute direto, que frangasso! Gol! Gol da Vitória! Arroio! Um cruzamento, que virou chute! Um chute nas mãos do Dejaí, que virou gol! É isso aí galera, por hoje é só! Agora não esqueça, e dá uma curtida aí e se inscreva no nosso canal Vitória Maníacos! Aqui você fica sabendo de tudo! Um abraço! Fui! Tchau! 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 Tchau.